Tantas noites passaram lá, tantas noites passaram lá por nós. Como agradecer àqueles que sejam a maior preocupação como nós? Hoje nós oferecemos uma pequena recompensa por tudo que vocês têm feito. Obrigada. Convidamos agora a Ana Ana Guerra e a Estiluga para trazer a leitura da mensagem aos pais. Obrigada. E nos apoiaram nos momentos difíceis, souberam perdoar nossas falhas, iluminar os tempos escuros com afeto e dedicação, para conciliá-los sem medo e com esperança. Muito obrigada pela oportunidade de ter podido estudar e assim ter tido um maravilhoso momento. Vencemos essa etapa, graças a vocês, que com força de vontade, pacientes e perseverança, acompanharam cada fase de nossas vidas. Muito obrigada por cada abraço sincero, por nos ensinarem a viver e revelar nos seus olhos a verdadeira linguagem que não precisa ser dita para ser entendida. Nesse momento tão especial de nossas vidas, fica difícil expressar nossos sentimentos e emoções, mas esperamos poder atribuir de alguma forma os nossos sinceros agradecimentos a vocês. Obrigada. A nós, o dia que se soltava na território os diretores os diretores é uma satisfação grande a oportunidade de limpa que nós temos falar com os pais a nós e com os nossos queridos alunos tanto para nós é uma satisfação grande receber os donos é um dia de gratidão um dia de gratidão que Deus nos preservou até esse momento um momento de gratidão que essas pessoas estão se informadas elas tem o suporte a orientação segura dos pais que aqui estão é um motivo de gratidão que muitos professores funcionários dessa casa tem contribuído diariamente para que os objetivos traçados foram resolvidos e foram atingidos neste ano então nós estamos muito satisfeitos e alegres por esta grande oportunidade que recebemos aqui em ginásio em ginásio poliestrutivo já os meus filhos tem trazido para se trocar falando em ginásio esporte a minha família duvida que começando com o pai ele preferiu que o seu filho ficasse aqui jogando o basquete hoje é um dos nomes destaque a minha família a minha família estadual o basquete entanto é uma satisfação muito grande essa satisfação e esse agradecimento pela confiança dos pais que têm gostado da escola nesse nome da família do vidro nós queremos exceder essa gratidão a todos os pais que eles estão eu gostaria de dizer aos nossos irmãos eu gostaria de pedir permissão a todos que eu ficasse um pouquinho mais lutado para eles para que eu pudesse nesse momento dizer algumas coisas do próximo ano dos caminhos que eles vão seguir de hoje para a festa então gostaria de dizer que esses alunos eles não estão nesse momento a formatura deles eles estão se separando eles não estão deixando o convívio dos colegas eles estão chegando a um tempo de um resultado uma etapa eu gostaria intensamente dessa possibilidade de dirigir a vocês vocês sabem que esta etapa que vocês terminaram foi uma etapa que valeu o mesmo vocês já passaram mas existe uma etapa mais importante que começa em viver eu gostaria de dizer que vocês deverão brincar vocês deverão aproveitar essa experiência mas vocês receberão na próxima no próximo ano uma aula importantíssima ou vocês estudam para valer vocês serão diferenciados serão felizes nas profissões que vocês escolheram ou vocês poderão ficar para trás hoje em dia não não temos mais possibilidade de sucesso sem esforço pessoal seus pais não vão obrigar mais vocês a estudar porque cabe a responsabilidade de vocês tomarem eu gostaria de dizer que muitas matérias vocês vão estudar o ano que vem vocês vão estudar português cinco cinco aulas de português com três professores estudarão gramática literatura redação e análise e curso inglês terão uma aula e assistirão gramática e interpretação e texto em história duas aulas vocês estudarão história geral seja estudado se vocês vão se aprofundar mais um ano somente história geral geografia duas aulas história geral e geografia geral matemática quatro aulas duas de álcool e duas de trigonometria físico quatro aulas mecânico químico três aulas biologia três aulas com dois professores também psicologia e ecologia e botânica educação artística vocês vão estudar desenho geométrico filosofia e uma aula mas será que é importante dizer isso do álcool é importante porque baseado nas matérias no desempenho de vocês que vocês terão oportunidade de entrar nas melhores faculdades que é uma das metas de vocês entrar nas melhores faculdades portanto vocês estudarão estarão em seis terão em seis aulas durante a semana vocês terão atividades extras que não serão obrigadas para fazer mas eu acredito que não deixe os colegas façam façam também isso você logo que é importante fazer essas atividades extras do laboratório de geração no horário na hora da tarde orientação vocacional o projeto do ser humano aonde tem uma pessoa especial e juntamente com vocês poderão desenvolver projetos do ser humano para que vocês cresçam também em todos os astérios como cidadãos e cidadãs da nossa família terão teatro terão os fortes então fiquem à vontade que vocês completarão venham e estarão atos para o futuro para o futuro e para o futuro e para o futuro vão esperão o que é esse ambiente e essa galera que vocês podem acompanhar quem depende e eles vão ver o futuro que se educaram que eles exigem tarefas que ser super ou pegaram as respostas e que vai que Amém.